Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carolina e aqui tem muito conteúdo de moda, beleza? Muitas dicas legais. E o vídeo de hoje é vídeo de looks da semana, um vídeo em que eu mostro tudo que eu uso de segunda a domingo. Looks reais mesmo. Se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like, compartilha com alguma amiga e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Bora acompanhar mais uma semana. Segunda-feira e as aulas voltaram. O Bernardo voltou pra escola, estou mais tranquila, vou conseguir produzir meus conteúdos, trabalhar tranquila no escritório e cuidar da casa. Gente, vocês notaram que meu cabelo tá mais curto? Eu mesma andei tirando uma ponta, que eu tinha ido no salão, ela repicou, cortou o picado como eu queria, mas ela deixou umas pontas que estavam me incomodando. Eu peguei e acertei e ele ficou um pouco mais curto, mas eu gostei, sabe? Agora, analisando friamente, eu gostei. Hoje é segunda-feira, começando esse novo semestre pro Bernardo e pra mim também, né? Essa semana vai ser aquela semana de pôr as coisas e a vida em ordem. E o look pra essa segunda-feira eu tomei o Kit Cupcake, como vocês podem perceber, azul e lilás, né? Já numa prévia. Esse tricôzinho azul eu comprei ele ano passado, mas usei acho que duas, três vezes no máximo. E comprei ele numa promoção, numa loja aqui da minha cidade, essas lojas de rua. Ele é muito fofo, tem todas essas cores aqui coloridas e eu acho que ele remete muito ao algodão doce, muito docinho, sabe? Eu gosto muito dessa vibe, meio Barbie também, né? E aí, estou com essa minha saia plissada da Zara. Ao invés de eu colocar pra dentro, que ficaria com a cintura mais marcada, eu preferi um visual mais descolado, diferentão. E botei por fora e eu achei que ficou bem legal, sabe, gente? Eu coloquei por fora assim só pra ver e gostei super. E aí, tô usando uma bota country, que eu comprei nesse mês, que passou mês de julho. Provavelmente vocês devem ter visto no vídeo de comprinha de julho, se não viu, provavelmente foi antes desse vídeo, né? Se não viu, corre pra ver. E, olha, o led can longo. Eu estou, gente, com meia calça por baixo também, preta, que não aparece, porque tá friozinho. Agora, tarde, até que está mais ou menos, tá assim, agradável. Mas de manhã estava super frio, final de semana foi frio. E final do dia a temperatura volta a cair. Santa Catarina, né? E esse foi o look dessa segunda-feira, todo em candy color. Essa saia que eu falei que é da Zara. A bota é via Marte. Eu comprei agora esse mês numa liquidação. E ela é toda em couro, super confortável. Só tinha ela, ela é um número maior que o meu pé. Mas, gente, valeu a pena pelo preço, pelo material, enfim. E eu trouxe ela pra mim. E esse foi o look dessa segunda-feira. O que vocês acharam? Amanhã eu volto com o meu look de terça. Beijo. Terça-feira, minha gente. Hoje eu já fui levar o filho no colégio. Fui fazer compra na feira. Fui no oftalmologista e que fazia, sei lá, em 5 horas. Que eu não ia trocar meu óculos. Agora eu finalmente vou trocar. Ai, gente, que óculos é um gasto, né? E aí eu fico com dó. E eu gosto do meu. O meu é bem clássico, assim, né? Então, a gente já tava meio enjoada. Porque já faz 5 anos que eu tô com medo. Então, assim, não, vou trocar. Realmente aumentou bastante o grau. Eu também não tava enxergando mais direito. Eu precisava trocar. E aí, gente, eu pus uma base toda preta. Coloquei esse casaco de pé de pulo. Eu nunca sei se é pé de pulo ou pé de coque. Enfim, sempre confundo. E ele é muito antigo. Nossa, tem uns 7 anos, eu acho, esse casaco. Nem sei se ele tá fechando mais. Tá fechando, assim, na estica, né? Mas eu não me desfaço porque ele é lindo. E ele foi um achado, gente. Eu paguei ele super barato na época. Numa loja de fabricação própria. Porque ela tem uma malharia. Não é bem malharia. Enfim, é uma fabricação própria aqui. E eu amo esse casaco. Lembro que a minha mãe comprou um, a minha irmã. E eu... A gente comprou, só mudava as cores. E por baixo eu tô usando uma golinha rolê. Que ela é tipo térmica. Eu não sei se ela é térmica. Mas ela é super quentinha. Ela não tem costura. Sabe? Super aguento. E hoje tá fazendo frio. Tô usando um jeans da Renner. E botas pink. Tava com vontade de usar minhas botas pink. E saí meio pantera por aí. Eu adoro. E aí coloquei minha bolsa George Bischoff. Eu acho que a bolsa não combinou muito. Mas eu escolhi ela por último. Meio que na correria que o Bernardo já queria ir pra escola. Ele ama pra escola, gente. Não sei o que que acontece. Acho que parece que é um maltrato o menino. Mas não, tá? É que ele gosta de brincar com os amiguinhos lá. E aí ele tava agoniado pra ir pra escola. E aí eu assim... Acabei escolhendo essa que já tava com as coisas dentro mesmo. E esse foi o lookinho desta terça-feira. Amanhã eu volto com o meu look de quarta. Beijo, beijo. Quarta-feira e hoje foi o dia que eu reagi, gente. Coloquei um cropped. Eu confesso pra vocês que eu gosto de cropped assim, ó. Quando só parece que é um cropped, eu não gosto muito de mostrar minha barriga. Eu tenho uma coisa que é minha barriga que eu não gosto. É... Enfim. Mas eu adoro esse cropped, gente. Eu adoro a manga dele. Eu acho ele muito princesa, sabe? Ele é lá da Renner. Mas ele é bem... Ele é antigo, mas eu acho que ainda tem modelos semelhantes. A esse, né... No app, na loja. Que vocês podem encontrar facilmente. Esse aqui é verde militar. Eu comprei numa promoção. Acho que bem no auge da pandemia, olha. Faz um tempo. E hoje eu resolvi colocar ele pra jogo. Usei pouquíssimas vezes. Aí eu coloquei esse brinquinho. É... Que ele é... De... Ele é de prata, assim. Bem diferentão. Prata bala, sabe? Uma tiarinha romantiquinha que eu gosto muito. Esse cinto, ele é de uma saia que eu tenho. Que também é verde. Mas hoje eu não quis colocar ela. Só coloquei o cinto. E essa saia xadrez também é Renner. Com o meu mocassin tratorado BBC. É... Hoje, como vocês podem perceber, tá um pouco menos frio. Na verdade, não tá frio hoje. Tá agradável. Agora tá começando, parece que já é meio que meio da tarde. Tô começando, tá uma quedinha de temperatura. Mas ainda assim, nem se compara ao clima dos dias anteriores. Tá mais agradável. E parece que semana que vem vai ser frio. Mas vamos aproveitar esse climinha agradável que está hoje. E esse foi o lookinho dessa quarta-feira. Preto, xadrez e verde músculo. Eu adorei, gente. Eu achei muito estiloso. Eu adoro cropped com saia midi. Se eu uso cropped, jamais vocês vão me ver com cropped e saia curta. A não ser que esteja assim, muito calor. Tipo assim, 40 graus. Aí até que eu uso. Mas se não, eu não gosto. Não consigo mais usar. Já usei muito. Mas eu já tenho 30 anos, né? Então, não sei. Enfim. E esse é o meu lookinho. De quarta-feira amanhã eu mostro o meu look de quinta. Beijo. Quinta-feira. E olha eu de calça jeans. Gente, acho que é por isso que está querendo chover por aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de usar calça jeans. Uso, assim, quando eu estou querendo fazer um look. Quando eu estou cansada. E coloco aquela minha mão jeans que é bem larga. Sabe? Só para não ficar literalmente pijama. Mas eu não gosto de jeans. Não me sinto confortável. E aqui temos uma amiga passando. Mas hoje eu resolvi. Estou bem cansada. Estou estressada. Estou assim, uma semana cheia. Eu decidi colocar essa calça. Ela é uma wide leg. Mas ela não fica tão largona para mim. Porque, vocês sabem, né? Eu tenho a perna grossa. E aí ela tem a cintura super alta, gente. Olha aqui. Onde é que... Meu umbigo. Acho que está... Nem sei onde está meu umbigo. De tão alta que é essa calça. Aí eu estou usando essa blusa. Que tem uma bufância na manga. Que eu gosto bastante. Ela é de vestir. Não tem marca nenhuma. Essa calça. Ela é da Renner. A minha bolsa. Que eu estou usando direto. Não tenho trocado. Porque correrias, né, gente? Vida de mãe. É a bolsa que eu estou usando. Da Jorge Bischoff. Uma tiarinha vermelha hoje. O brinco que eu estava usando ontem. Que é esse prato. Atrás tem uma baguncinha. Tem uma baguncinha, gente. Vocês desconsiderem. E nos pés. A minha botinha. Off da Visano. Que ela é bico quadrado. E tem um detalhe dourado. Que eu acho um charme. Eu acho ela bem estilosa. Ai! Deus. E gosto. Gosto bastante dela. E esse foi o look. De quinta-feira. Saí para almoçar na casa dos meus pais. Resolvi algumas pendências. E daqui a pouco eu tenho terapia. E é isso. Esse é o look do dia. De quinta. E eu volto amanhã com o meu look de sexta-feira. Beijo, beijo. Daí tu piscou. E é domingo. Gente, o que aconteceu? Sexta e sábado. A gente foi para Balneário Camboriú. Que é uma cidade. Fica umas duas horas e meia daqui de casa. E a gente foi passar o final de semana lá. Meu sogro tem apartamento lá. Enfim. E eu estava programada a filmar. Só que foi tanta correria na sexta. Para a gente sair daqui e viajar com criança pequena. Uma diligência. Uma mudança. Que eu levo mesmo que seja dois dias. E na sexta foi uma correria. Não consegui nem tirar foto do meu look. Nem filmar. E ontem, no sábado. Foi uma correria também sem fim. Porque o Bernardo queria aproveitar tudo. A gente também queria aproveitar. E a gente foi na... Aconteceu que a gente ficou naquela máxima. De viver mais e postar menos. Enfim. Mas hoje, domingo, que eu já retornei. Já desfiz mala. Já botei roupa na máquina. Porque eu sou dessas. Eu chego de viagem. Já tenho que botar tudo em ordem. Senão eu não consigo viver. Aí, para voltar, eu estou colocando aqui... Oh, meu Deus. Eu já estou toda gaga. Eu coloquei esse casaco da Shane. Que eu amo. Que ele, tipo, imita uma lance. Ele é de lãzinha, né? Mas não é aquela lã de qualidade. Mas eu gosto bastante dele. Ele é alongado. Parece um blazer. Tem esses botões dourados, assim. Que eu acho bem charmosinho. Por baixo, eu estou com esse vestido de bolinha. Que se... Provavelmente, o vídeo de comprinhas do mês de julho vai aparecer depois desse vídeo. E esse foi uma comprinha que eu fiz. Que eu amei. Eu achei a minha cara, né? Tudo romantiquinho. E estou de meia calça e o meu mocassin tratorado. Porque eu ia ficar duas horas e meia dentro do carro, né? Então, tinha que ser um sapato confortável. E eu... Apesar de que, às vezes, eu tiro o sapato e fico descalça mesmo. Mas, enfim. Coloquei esse sapato. De acessórios. Acessórios prateadinhos. Eu tenho voltado a gostar de usar prata. E cabelo... A maquiagem já venceu, né? Porque já é de noite. Agora eu vou tomar um banho. E esse, gente. Foi o meu vídeo. De looks da semana. Foram cinco looks no total. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem por não ter filmado. Mas, na próxima semana vai ter sete looks certinho. Se Deus quiser. E... Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, clicar em gostei e tudo isso, né? Beijo e até a próxima.